Olá pessoal, eu me chamo Raely Macias, sou membro da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte e sou também presidente, quer dizer, ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Hoje eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da PLF aqui no Rio Grande do Norte e hoje, dia 23 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Antigo. Então, mais uma vez, a BRF vem alertar a Comunicação para os sinais e sintomas desse tipo de câncer que pode ser prevenido e, quando diagnosticado precocemente, pode salvar vidas. A Polícia Rodoviária Federal, em prol das crianças com câncer no Rio Grande do Norte, está desenvolvendo a meia-maratona BRF-191. E, dentre as inscrições, essa meia-maratona, a parte dela é revertida para crianças com câncer aqui no Estado. Dia 19 será a nossa corrida e esperamos vocês contando sua presença de todos. E também, desde já, a partir de hoje, 23 de novembro, estamos arrecadando em todas as nossas unidades operacionais pela superintendência da Polícia Rodoviária Federal, brinquedos para serem doados para as crianças que fazem tratamento de câncer aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Então, façam vocês também a sua atuação, o que é a unidade aqui, enfim. No dia da corrida, dia 19 de dezembro, às 5h da manhã, já estaremos lá também recebendo brinquedos para atuar para essas crianças, contando-nos com a sua participação, com a sua solidariedade para fazer o dia dessas crianças tão batalhadoras, tão lutadoras, tão heróicas, um pouco mais felizes. Alertamos também para os sinais e sintomas, muito nuvens, manchas diferentes nos olhos, manchas roxas na pele. As casas de apoio do Valpaio e do Ibraque no Rio Grande do Norte, muito bem, podem lhe alertar sobre esses sinais e sintomas. Prevenir é sempre a melhor solução. Então, contamos com o apoio de todos, aguardamos todas as doações, aguardamos vocês também para participar da meia-maratona da BRF, um percurso inédito da BR-101, onde você contará com toda a segurança dos policiais rodoviários federais em prol de uma causa tão nobre que já viemos fazendo ao longo dos anos. E queremos, desta vez, contar com a sua participação. Desde já, também agradecemos aos aprovados da BRF no nosso concurso. Esses meninos e meninas muito motivados, estão colaborando com a campanha e, desde já, já estão demonstrando o espírito da BRF. Então, contamos com você. Qualquer dúvida, pode nos contactar por meio do 191 ou do nosso Instagram, arroba BRF, underline, underline, RN. Um forte abraço e vamos participar dessa campanha de solidariedade. Legenda Adriana Zanotto